Olá, investidor! Mais um quadro, Bigin Visita, e hoje eu estou na Engravida. Vamos dar um tour e conhecer mais sobre a Engravida, que é uma clínica de reprodução humana. Olá, investidor! Então agora eu estou aqui com o Flávio, que é diretor de operações na Engravida. Flávio, conta pra gente o que é a Engravida. Oi, Jennifer. Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho, explicar. A Engravida é uma clínica de reprodução humana que tem como missão, como nosso objetivo, de democratizar o acesso. Até então, o acesso à clínica de reprodução humana era muito difícil, os valores eram muito elevados, o que restringia muito as pessoas a poder realizar o seu sonho, a poder realizar um tratamento. E a gente viu nisso como uma oportunidade, viu que era possível conseguir levar esse acesso a mais pessoas. E aí é onde acaba nascendo a Engravida. Nossa, muito legal! E qual é o grande diferencial da empresa, Flávio? Olha, acho que o nosso grande diferencial é mesmo levar a reprodução humana. Há tanta gente que precisa. Quando você tinha um acesso muito limitado, os valores eram muito altos, muito poucas pessoas conseguiam ter acesso. E você pensa, como é difícil você querer ter filho, você ter aquele sonho, e você depender se você tem mais recursos pra conseguir fazer aquilo. Hoje é uma satisfação enorme pra nós ver bebês engravida, né? Mas os bebês que foram feitos na Engravida, que foram pra pessoas que não teriam condições se a gente não tivesse construído isso. Se a gente não tivesse feito a clínica, é um drive incrível, assim. Acho que pra todo mundo que tá aqui tem uma motivação, tem um objetivo. Você vem pra trabalhar porque você sabe que você tá indo fazer diferença. E a gente, na nossa luta, é levar isso a mais lugares, a mais pessoas. E que mais pessoas conheçam sobre reprodução humana, que menos pessoas precisem passar essa angústia. E que a gente possa levar soluções pra muitos outros lugares. Flávio, a Engravida foi a primeira empresa que captou pela Bigin, né? E lá em 2020, vocês captaram 4 milhões e 200 mil reais, né? Vocês esperavam esse sucesso? Me conta um pouquinho sobre esse processo de captação. Como que foi? Foi uma super alegria. Foi uma enorme satisfação a gente poder participar junto desse processo. Acho que a Bigin tem um princípio de tese muito parecida com a Engravida. Que é conseguir levar oportunidade a outras pessoas que podem investir em empresas em desenvolvimento, empresas em crescimento. E a gente ouvia antes várias pessoas que tinham interesse, talvez, em investir na Engravida. Gostam muito da nossa tese, gostam muito da ideia. E a Bigin trouxe essa oportunidade. Trouxe essa oportunidade pra várias pessoas pudessem investir. Pra muito mais pessoas, né? A gente conheceu algumas pessoas que tinham interesse. A gente viu uma quantidade muito grande de pessoas que nos apoiaram, que acreditaram no nosso projeto e que possibilitaram que isso acontecesse. Então, isso trouxe uma alegria enorme. E trouxe essa possibilidade da gente poder continuar na nossa luta e na expansão pra poder crescer. E quais foram os objetivos que vocês usaram o investimento? Na época, como que vocês utilizaram todo esse recurso? Olha, Jennifer, esses recursos vieram pra gente pra dar continuidade nesse nosso projeto de expansão. A gente tá aqui em crescimento acelerado. E essa entrada de recurso permitiu com que a gente desse mais alguns passos, né? Nossa sequência foi a gente abrir mais duas unidades, né? A gente abriu o Monoclo de Janeiro, abrimos em Brasília. E esses recursos contribuíram muito pra que a gente pudesse caminhar pra mais essa etapa. Muito bom! E lá naquela época, você tem, assim, na sua memória, como que estava, como eram os dados da empresa em termos de faturamento, funcionários? E como que a empresa tá hoje? Como que tá o cenário atual? Essa evolução da engravida? Naquele momento, a gente tava consolidado em São Paulo. A gente já era uma clínica consolidada, crescendo com a nossa tese comprovada de que era possível a gente levar o acesso à reprodução humana a mais pessoas. E no momento, a captação permitiu a gente ir pra um novo patamar, uma nova etapa. A gente abriu mais duas unidades, abriu uma no Rio de Janeiro, abriu uma em Brasília. Permitiu a gente crescer o nosso número de colaboradores. A gente tinha 50, 60, pra 120, 130 colaboradores nesse momento. Aumentou bastante o nosso faturamento, aumentou o nosso número de ciclos. E levou o nosso caminho pra essa outra fase, levando a reprodução humana a mais lugares, a mais pessoas, deixando que isso seja mais acessível. E Flávio, por que vocês escolheram o Equity Crowd Fund? Por que vocês decidiram essa modalidade como forma de captação de recurso? Ela tem essa característica interessante, né, similar da engravida, que é isso, que é de democratizar, que é poder levar, né, a gente tem comentado sobre isso, sobre esse acesso a mais pessoas. E acho que é um modelo que permite que mais pessoas possam acreditar, mais pessoas possam investir no nosso modelo, mais pessoas possam participar dessa tese que é incrível, que é você conseguir levar tratamento, reprodução a mais pessoas de forma mais acessível. Então isso fazia todo sentido do que a gente acredita, do nosso modelo, da nossa tese, e batia junto com o modelo da própria Big In, no caso. E agora, olhando pela visão do investidor, qual que você acha que é o principal diferencial dessa modalidade? Pro investidor, eu acho que ele tem uma oportunidade ótima, que é poder investir em empresas que estão em fase de crescimento, de amadurecimento, com possibilidade de ter um bom retorno para o futuro, né, diferente às vezes de mercados tradicionais, onde as empresas estão mais consolidadas. Então acho que é uma boa chance, uma boa maneira também de apoiar novas ideias, uma boa maneira de apoiar inovações, uma boa maneira também de ajudar e transformar o mundo. Sim, a própria economia é real, né, bem mais. E essa questão da acessibilidade também é muito interessante, né. Quando você ajuda, quando você participa de negócios dessa maneira, você está mudando toda a sociedade, você está ajudando com que outras empresas menores possam crescer, com que outras pessoas, outras empresas que precisariam de recursos, talvez não fossem conseguir, conseguem através dessa modalidade. Então isso você movimenta toda a economia, você gera outras oportunidades. Você tira empresas de patamares menores para poder alavancar ela para outro tamanho. Isso é, além da oportunidade para o próprio investidor, é uma mudança de mercado, uma mudança de sociedade. Com certeza. E agora todo mundo quer saber, né, quais são os próximos passos da Engravido? O que vem por aí? Tem alguma novidade? Tem algum spoiler que você já pode dar para a gente? Olha, a gente está todo vapor, trabalhando bastante, desenvolvendo, crescendo. A gente está em obra no Recife, deve logo abrir uma nova unidade. Que legal. A gente está estudando outras cidades que a gente deve expandir também. E a gente está olhando até outros países aqui na América Latina. Quem sabe a gente vai crescer para outros lugares também. Muito legal. Levando mais reprodução humana para onde precisa. E Flávio, a Engravido foi a primeira empresa, né, a captar pela Bigin. E agora vai ser a primeira empresa a ter ações na Bifor, né. Então, é uma grande oportunidade para os investidores que investiram lá na Engravido em 2020, investir agora e ter liquidez, né. Então, poder ter essa oportunidade de negociar as ações na Engravida. Como que está esse processo aqui dentro da Engravida? A gente está super feliz, né, assim, é uma oportunidade única. Essa é a primeira empresa listada. Acho que é uma modificação grande no mercado, uma grande oportunidade para quem investiu, para novos investidores. Oportunidade para empresas como a Engravida, né, que vão poder ser listadas e poder ser negociadas. E a gente está super feliz. Muito legal. Então, ó, se você é investidor da Engravida, você vai poder negociar agora as ações na Bifor. E se você não conseguiu investir na Engravida naquela época, agora é a hora, tá. Não perde essa oportunidade. Flávio, muito obrigada pelo seu tempo. Queria aproveitar e pedir para você deixar uma mensagem para os investidores que estão aqui assistindo a gente. Os investidores que acreditaram na Engravida e que agora estão acompanhando a evolução e o crescimento do negócio. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos que acreditaram no nosso projeto. Nós estamos muito felizes com todo o resultado. A gente está cada vez mais levando reprodução humana a quem precisa, levando informação, levando tratamento. A gente ainda tem muito o que caminhar. Acho que ainda tem muitos lugares que precisam de reprodução humana. É preciso que a gente chegue até lá. Que eu tenho certeza que nós vamos conseguir e nós vamos chegar. Então eu queria agradecer mesmo a todos que apoiaram, a todos que acreditaram no nosso projeto. E investiram junto com a gente nessa missão. Obrigado. Muito bom. E quem quiser encontrar a Engravida, Flávio, deixa aí as redes e como que pode achar vocês. Quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, bom, primeiro pode ir no nosso site, engravida.com.br Tem no Facebook a nossa página também, que é facebook.com.br engravida. A gente está no Instagram com arroba clínica.engravida e no LinkedIn, engravida clínica de reprodução humana. Então quem quiser pode procurar um pouquinho mais sobre nós. Lá conta um pouco mais também da nossa história e um pouco mais do que a gente faz. Ótimo. Muito obrigada pelo seu tempo, Flávio. Até a próxima. Até a próxima, investidor. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima.